Vamos novamente abrir o elo, colocar mais uma pérola, fechar o elo, fechar, apertar, apertar bem, temos mais um, segue o próximo, é uma pedra. Também poderiam criar padrões, como assim Silvia, em vez de colocar uma pérola e uma pedra intercaladas, vocês podem pôr 3 ou 4 pedras seguidas de 3 ou 4 pérolas e criam um padrão. Ou podem pôr uma pérola, 3 pedras, 2 pérolas, 4 pedras, portanto criar aqui padrões com as cores dos materiais que vocês escolherem para fazer este tipo de colar. Eu vou continuando a conectar aqui, ligar aqui os elementos e temos um pedaço cada vez maior. Isto ficava bem até numa pulseira, mas neste momento eu estou-vos a orientar para um colar. Como é que podemos criar aqui uma diferenciação? Já tenho aqui cerca de, mais ou menos, 15 centímetros. O nosso colar deste género é para ser um colar junto ao pescoço, mais curto, com esta configuração, com esta construção de design. Então como é que poderíamos fazer aqui algo diferente para não ser só isto, por exemplo? É uma ideia aqui. Então, já temos aqui 15 centímetros, precisamos de pelo menos 41 centímetros para um colar curto, 40, 41. Então com 15,30 ainda temos aqui espaço para pôr mais alguns elementos antes de criar aqui uma zona central, por exemplo, com uma diferenciação, com algo diferente para que o colar seja ainda mais diferente. Então vamos juntar mais algumas peças, mais alguns elementos, por 15 centímetros de cada lado não é o suficiente para os 40 ou os 41, não chega, não é? Então temos que colocar um pouco mais, fechar sempre bem os elos, vamos pôr mais uma pérola e vamos ver quanto é que já temos para podermos avançar então para a peça de centro. Se é que já temos comprimento suficiente, vamos ver, acrescentamos mais dois elementos, possivelmente juntou mais 3 ou 4 centímetros, vamos retificar. E temos aqui sensivelmente, ora, 18,5 centímetros, portanto 36,37 centímetros, com o fecho e os elos para ligar o fecho, ocupamos cerca de 1,5 centímetro, portanto já não vamos colocar mais elementos aqui, porque senão vai ultrapassar os 41 total que nós queremos. Então temos aqui este resultado assim, é bem bonito, fica giríssimo e vamos ver como é que podemos criar aqui uma diferenciação ao centro, no centro do colar. Então, algumas hipóteses, colocar o colar a fechar à frente, tendo em conta que nós temos aqui pérolas de água doce, por exemplo, também fica bonito optarmos por um fecho, um fecho T de madre pérola, por exemplo, fica giro. Temos uma peça aqui ainda mais diferente. Então como é que fica esta peça com fecho T? Fica assim, vai vir dali daquele lado, apega, não é? Vai ligar aqui, ok? E vai aqui, com um elo, obviamente, e vamos ficar com esta peça de centro, que é bonita. É o fecho, mas ao mesmo tempo, como é tão bonito e como tem madre pérola aqui por dentro, vem ao encontro daquilo que nós estamos a pôr no colar, que são pérolas.